Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra de acompanhar os trabalhos da Câmara dos Vereadores nesta noite, sejam muito bem-vindos, muito obrigado aos internautas que nos acompanham através da fanpage da Câmara dos Vereadores do município de Guajarabirim, muito obrigado. Senhor presidente, hoje nós vamos discorrer sobre dois assuntos. Primeiro, senhor presidente, eu, no meu primeiro mandato, eu lutei muito para que viesse para Guajarabirim o monitoramento, as câmeras de monitoramento. As pessoas que me acompanham pelas redes sociais sabem da luta que tive junto ao secretário de Segurança à época, ao excelentíssimo senhor governador do estado, Confúcio Moura, isso levou dois anos para que nós pudéssemos ser atendidos. E fomos atendidos, foi colocado em Guajarabirim 17 câmeras de monitoramento. Para minha surpresa, eu soube sexta-feira que essas câmeras estão paradas há mais de um ano. Imaginem hoje que está sendo homenageado aqui esses aguerritos, agentes benitenciários que agora mudam a nomenclatura, que recebem um respeito, uma qualificação e também uma maior atenção do governo federal e também do governo do estado. Quantos burdos, roubos e crimes que deixaram de ser coibidos por falta dessas câmeras de monitoramento? Não é possível que se gastem, se gastou aproximadamente 400 mil reais para que fossem colocadas essas câmeras no município de Guajarabirim e elas hoje estão paradas. Tenho certeza que essas informações não chegaram ao secretário de Segurança, até porque os nossos comandantes aqui da Polícia Militar entendem que certamente não tem recurso, que o governo do estado não disponibiliza verbos para poder fazer essas recuperações, mas tenho certeza que os nossos comandantes que passaram até o que está aqui hoje precisam dessas câmeras porque elas são de fundamental importância para melhorar a segurança no município de Guajarabirim. Não podemos mais aplicar recursos nesse município e ficar esse recurso parado ou perdido, não beneficiando a nossa população. Nós estaremos reunidos com o secretário de Segurança Pública na quinta-feira, onde estaremos tratando sobre a reativação das câmeras de monitoramento do nosso município para poder dar uma segurança maior para a nossa população, para a nossa gente, principalmente para aqueles que estudam à noite, aqueles que saem de casa, que vão aos bancos e que são assaltados no meio da rua, porque, infelizmente, o nosso efetivo policial, tanto da polícia civil quanto da polícia militar é pequeno, trabalham de outurnamente, com toda vontade, com toda força para fazer a melhor polícia do estado de Rondônia, que entenda que é a polícia de Guajarabirim. Mas, infelizmente, nós não temos a contrapartida do estado, que é o maior número de servidores, o maior número de policiais. Mas, nesse caso, essas câmeras de monitoramento serão de fundamental importância e nós vamos buscar como é que elas voltem a funcionar. Outro assunto, Sr. Presidente, eu queria falar hoje à noite é sobre a nossa bendita BR-364, Pastor João. Todos os dias eu recebo telefonema de taxistas, de motoristas de ônibus, de caminhoneiros, pedindo para que a gente interfira junto ao DENIT para que seja feita o mais rápido possível a recuperação da BR-364. Temos informações de que, excelentíssimo, o Sr. Deputado, o nosso deputado, o Dr. Leibson, já está tomando providências também. Nós já enviamos ofício para Brasília, para o deputado, o senador, assim, para que seja mais rápido. Isso é que é importante. É preciso se entender que em Guajarambirim nós não precisamos de brigas para trazer benefício para a nossa cidade. Aqui existe uma máxima de que quando o deputado pediu e o vereador pediu, está se brigando. É o contrário. Nós estamos juntando fogos para trazer benefício para Guajarambirim. Precisamos acabar com esse tipo de coisa, Guajarambirim? Que se o deputado pediu, o vereador não pode pedir. Se o senador pediu, o deputado estatal não pode pedir. É o contrário. Uma família boa só se faz quando os irmãos são limpos. E nós não podemos ficar nessa coisa de briguinha, de intriga, de putriguinha. Nós temos aqui que juntar esforços. Quando o nosso deputado pede, nós devemos pedir também, porque a comunidade pede para ele, pede para nós. Quando o nosso senador pede, nós também temos que pedir. Quando o nosso senador briga, nós temos que brigar para trazer o benefício para o município de Guajarambirim. É isso que precisa ser feito. Não se admite mais essa coisa de que um vai lá na rede social. Quem trouxe foi eu, quem fez foi eu, foi eu. Não interessa quem trouxe ou quem fez. O importante é que chegou. Se foi dois deputados, se foi dez, se foi vinte. Ótimo. Está aí a suframa de Manaus se acabando em Guajarambirim. E quem nos ajuda? Quantos empregos nós vamos perder? Em vez de podermos estar aumentando a quantidade de empregos e não temos ajuda. Nós temos que buscar forças para lutar por essa cidade que vive esquecida pelo governo federal. O governo federal só lembra dessa cidade aqui quando é para mandar cobrança de impostos, quando é para eliminar a suframa, quando é para eliminar uma coisa ou outra. Para nós conseguirmos um benefício do DR, é uma briga mais feia do mundo. Porque não há interesse de ajudar o município de Guajarambirim, porque nós estamos no fim da linha. Esquecem-se que nós somos fronteira com a Bolívia e que nós estamos aqui sujeitos à própria sorte. Temos 92,5% de florestas e não podemos mais ampliar a nossa agricultura e não podemos mais ampliar a nossa área de aquário porque não temos terra para plantar. E assim vai o nosso município. Por isso, se cada um dos vereadores puder fazer um requerimento com o DENIT, se cada um dos nossos colegas puder fazer um requerimento para o seu deputado, para o seu senador, a população de Guajarambirim agradece porque nós precisamos é de unir forças para trazer o bendito benefício que nós não temos. A BR-425 é um sonho que nós realizamos. agora nós temos a BR-364 que está acabando com os carros. Ainda o outro tomou uma caçamba, uma carreta no meio da estrada e se perdeu lá a carro em que vinha. Então não podemos mais admitir o descargo do DENIT com o município de Guajarambirim e Nova Comoré. Essa população exige e precisa ser respeitada. Não é possível mais. Nossos melhores médicos estão nas ambulâncias porque nós não temos aqui especialistas porque o município não dá conta de pagar. Se você tem um problema gástrico, se tem um problema de vista, se tem um problema ortopédico, bota uma ambulância e leva para Porto Velho. E como é que leva? No meio dessa buraqueira? Quantas ambulâncias novas já foram colocadas nesse município e elas se acabam em seis meses? Porque a estrada não ajuda. Culpa de quem? Do governo federal. Culpa do pedido DENIT. que nós precisamos continuar essa briga e lutar pela nossa gente. Muito obrigado e boa noite.